Olá, eu sou Milho Wonka Milho, que hoje tem notícia de um casamento que quase acabou E ainda um enterro bizarro na Nigéria Wonka Assista esse vídeo até o final que eu tenho certeza que depois de ver esse vídeo Você vai começar a guardar melhor as suas coisas Para evitar mal entendidos É mal entendidos ou é maus entendidos? Tem umas palavras que eu não sei o plural Eu nunca fui muito bom em aritmética Milho, 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 Milho Wonka Para começar esse vídeo vamos direto para os Estados Unidos Onde o casamento quase acabou recentemente Mas o casamento acabar é notícia bizarra O motivo pelo que ele quase acabou é Um sujeito estava vivendo sua vida com a sua esposa nos Estados Unidos e tal Em Minnesota Casado recente, tinha uma filha de 4 aninhos Estava lá conversando Ah, como a nossa vida é legal, como eu te amo, como você me ama Aí de repente com um silêncio assim na casa E do nada a menininha de 4 anos chega perto do casal e pergunta Papai, por que no seu carro tem um sutiã? Meu amigo, o cara ficou verde, azul, rosa, laranja, ficou pálido Na hora Sutiã no meu carro, filhinha? Você viu o sutiã no meu carro? Não, papai não usa sutiã Isso é uma outra coisa que você viu lá Não pai, é um sutiã É igual da mamãe, é redondinho assim Tem um araminho em volta Só que é maior que o da mamãe Nessa hora Segundo informações do próprio acusado A mulher dele já deu aquela olhada de canto assim Além de ter um sutiã no seu carro Ainda é maior que o meu A mulher já ficou pistola na hora Porque tinha, segundo a filha dela de 4 anos Um sutiã no carro do marido dela E ainda tem o detalhe de que fazia 4 dias Que ela não saia com ele no mesmo carro Então poderia ter alguma coisa lá Que ela ainda não tinha visto naquele carro Completamente desajeitado, desestabilizado O rapaz fala Não é possível o que está acontecendo na minha vida Eu juro que eu não fiz nada errado Vamos verificar o que está acontecendo Aliás, nessa hora, né Não importa se você fez alguma coisa ou não Quando alguém já te acusa de cara direto Assim, com tanta confiança com você Você já dá uma desestabilizada, né Eu, pelo menos, não sou assim Se alguém me acusa de alguma coisa Por mais que eu não tenha feito Se alguém fala Você fez isso, 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 isso E você dá aquela trevida Eu fiz isso? É? Eu quase acredito Após alguma discussão O rapaz conseguiu convencer a mulher De ir até o carro Ver o que estava acontecendo Sem bater nele E olhar o carro Olhar o banco da frente Não tinha um sutiã Olhar o outro banco do motorista Não tinha um sutiã Olhar debaixo do banco E não acharam um sutiã Olhar entre os bancos da frente E o de trás E não tinha sutiã Olhar o banco de trás Não tinha sutiã O porta-malas Só pode estar no porta-malas A mulher já começa A investigar o carro Como se fosse o sutiã Olhou o porta-malas Não tinha sutiã Nenhum Como que a menina Viu o sutiã Que ninguém achou? Será que o cara Foi tão rápido Assim que ele escondeu o sutiã Tão, né Ao ponto de ele chegar lá E já conseguir esconder Se ninguém vê e tudo Não Falaram pra menina Aonde que você viu o sutiã Aqui, filha? Você tá acabando Com a minha vida Não falou isso, né? A mãe falou Aonde que você viu o sutiã Aqui que papai Ó, papai Não tá vendo o sutiã Aqui, filhinha? Onde tem o sutiã Aqui? Mostra pro papai A mãe já tava assim, né? É, mostra pro papai Onde tá A menina foi caminhando lentamente Até o carro Onde ela viu o sutiã E mostra isso Olha o que ela achou Que era o sutiã Era uma máscara De proteção Parece um sutiã De um bojo só, né? É igual um sutiã Se você pensar bem Dá pra usar Como um sutiã Em algum momento De desespero Que você, sei lá Arrebentou seu sutiã Você tá na rua De repente Pum, que o sutiã Estragou Você faz o quê? Compre uma máscara Dessa de proteção E usa Porque dá pra usar, né? Você enfia uma alça Aqui no braço Assim, ó A outra você enfia Nesse lado Depois você pega Outra máscara Dessa, coloca aqui Coloca uma alça aqui E a outra desse lado Vai ficar um sutiã Não vai? Pois é, a menina Achou que isso era um sutiã E quase acabou O casamento O cara chegou a publicar Essa história toda No Twitter Teve mais de 13 mil retweets E 24 mil likes Só que algumas pessoas Alertaram a esposa Dizendo, ó Você ficou meio Com as pernas da bamba Assim, meio, né? Relutante Ver o que tava acontecendo É porque tem coisa Nessa história Às vezes É uma iluminação divina De que você está sendo enganado É melhor prestar atenção Né? Porque falaram O cara começou a suar Na hora de gaguejar Porque tá devendo Mas Eu entendo Que talvez Ele nem tenha a culpa mesmo Mas pela acusação Foi tão, né? Do nada Assim, da menina De quatro anos E dizem que criança Não mente, né? Que o cara Meio que dá uma desestabilizada Bambiou as pernas Mas no fim Era só a máscara Você acha que ele tem culpa No cartório Pra ele ter ficado com medo Ou ele só ficou com medo Mesmo porque ele não tava esperando Eu acho que ele só não tava esperando Risca e inverte Continuando com Histórias bizarras Do dia a dia Vamos agora diretamente Para a Nigéria Onde um enterro bizarro Aconteceu Olha essa imagem Você tá vendo o que tá acontecendo aí Eles tão enterrando um carro Que morreu Né? Porque o carro morre, né? Porque o motor não liga mais Aí o carro morreu Você fala Ih, morreu, cara Deixa o carro morrer Vamos enterrar Não, não é isso Um sujeito chamado Azubuiki Nigeriano Decidiu que Usaria Esta BMW Com valor equivalente A 400 mil reais Como caixão De seu pai Isto por quê? Segundo ele O pai dele tava doente Já tava, não é? Quase batendo as botas E aí ele prometeu pro pai Que enterraria ele Nessa BMW Porque era o sonho Do pai dele Ter um carro desse E agora finalmente Quando ele tinha condições De comprar um carro desse Pro pai O pai não aguentava mais dirigir Já tava morrendo Mas ele falou Pai, então ó Se você morrer Eu enterro você Nesse carro 400 mil Um caixão de 400 mil reais A população nigeriana Ficou maluca Porque o cara Não pode fazer isso Isso aí ele tá querendo Ostentar Tá querendo humilhar As pessoas que não Podem ter um carro desse Tá querendo humilhar As pessoas que não tem dinheiro E ele falou Não, calma gente Eu não quero humilhar ninguém Eu sei que eu tenho dinheiro Eu sou rico Sou Mas Eu não quero humilhar ninguém Eu só quero cumprir Uma promessa Que eu fiz pro meu pai Na hora do leito de morte É uma última homenagem Que eu quero prestar Pro meu pai Que é enterrar ele Nesse carro Eu já falei aqui Em outro vídeo Que as pessoas que tem dinheiro Quando elas já tem muito dinheiro Ela quer começar a gastar Com qualquer coisa Eu acho que deve ser o caso Eu acho que deve ser o caso desse cara Que ele já tá naquela fase De Calma Dinheiro Vamos gastar Vamos gastar dinheiro Isso Eu acho que deve estar nessa fase Da vida Só que as pessoas Que não Nós mortais Que não estamos nessa fase Da vida Achamos um absurdo De como essas pessoas Gastam o seu dinheiro Mas ao mesmo tempo Realmente pode ser visto Como ostentação Uma atitude babaca E egoísta De que quer mostrar Que eu tenho Nossa Olha como eu tenho dinheiro aqui Você não tem Tem gente que é assim A gente sabe que tem gente Que é babaca sim Mas Esse não é o único caso De enterros bizarros Assim Milionários Em 2015 Um outro rapaz Fez um enterro parecido Só que era um outro modelo de carro Era da marca Hummer Que é um carro caro também Onde ele enterrou Um parente dentro do carro E teve um caso Na China também De que um sujeito Foi enterrado Dentro do seu carro favorito Nesse caso Do carro favorito O carro já era do cara mesmo É o carro favorito dele É enterra ele Com as coisas dele Sabe aquele negócio De quando você morrer Você não vai levar nada Junto no seu caixão Pois é Às vezes a coisa Não vai junto no seu caixão Mas vira o seu caixão Que foi o caso Desse cara da China Mas Esses outros dois Na Nigéria Que enterraram pessoas Dentro de um carro É um tanto Quanto bizarro Teve uma coisa Aparecida no Brasil Lembra quando o Chiquinho Scarpa Falou que ia enterrar um carro E era só uma zoeira Para chamar atenção Para uma outra causa Que ele queria divulgar Pois é Foi mais ou menos isso que aconteceu A população ficou revoltada E acham que ele não tem o direito De enterrar o pai Num carro Que é dele mesmo 400 mil reais o carro Mas é dele E aí O que você acha? Comenta aqui embaixo É ostentação babaca E egoísta Ou ele tem o direito De fazer o que ele quiser Com o carro que é dele Mesmo que o carro Vale a 400 mil reais Uma BMI As pessoas falaram Você não vai usar mais o carro? Vende? Usa esse dinheiro Para boas ações 400 mil reais Dá para fazer muita boa ação Para quem está precisando Comenta aqui embaixo O que você acha Eu achei bizarro Agora Sem imaginar Que o casamento quase acabou Por causa de uma máscara De segurança E o cara está enterrando o pai Num carro De 400 mil reais Não é para ser engraçado Mas Queima da vida Ser uma comédia Espero que você tenha gostado Deixa o like Se não deixou ainda Se inscreva no canal Me siga nas outras redes sociais Siga também a produção no Instagram Até o próximo vídeo E tchau